No próximo dia 17, Volta Redonda completa 69 anos, mas quem vai ganhar o presente é a população da cidade. Vem aí uma sequência de 5 dias com muitos shows na Praça Brasil. A gente já iniciou com shows com artistas da cidade e a partir de sábado até terça a gente vai ter os grandes shows. No sábado vai ter o show com Rosa de Saron, no domingo a gente vai ter às 21 horas Frejar, na segunda-feira às 21 horas Diogo Nogueira e na terça-feira o show gospel com Fernandinho. Além dos grandes artistas que vão agitar a cidade, vem aí também uma programação especial dedicada às crianças no feriadão. No domingo, às 10 horas, a gente tem o palco sobre rodas com muita música, teatro e circo e na segunda-feira, que é o dia do aniversário, começa às 8 horas da manhã. Então a gente vai ter a fanfarra dos ex-alunos da ITPC, a gente tem o hasteamento de bandeira com a banda municipal, a gente tem o grande bolo e às 10 horas a gente vai ter um espetáculo infantil que é a Patrulha Canina. Aqui na Praça Brasil uma grande estrutura foi montada e o local será todo dedicado às comemorações do aniversário. A gente tem uma praça de alimentação, a gente tem uma grande feira de artesanato, a gente tem tendas para poder receber alimentos através do ingresso solidário, vai ter muita segurança, a gente está preparando uma grande festa.